As lideranças mais importantes, como o Lula, como o Ciro, como outros que foram presidentes da República, mesmo que não sejam de esquerda, que sejam pessoas que sejam de centro, de centro-direita, mas que querem defender o regime democrático, deveriam se unir para fazer um chamamento de resistência frontal à tentativa de golpe bolsonarista, projetando isso no momento eleitoral para uma unidade que não teria a mesma candidatura, mas seriam unidades de respeito recíproco, para preservar a unidade no segundo turno. Eu acho que isso seria o ideal, mas infelizmente os partidos estão preocupados e justamente preocupados com as eleições presidenciais, que é um momento fundamental para o futuro do país, e tem que ser descuidado um pouco da necessidade desta unidade para bloquear o golpe. O que tiver golpe não tem 2022 para ninguém, não é só para o PT, não é só para a esquerda, é para centro-direita, para o centro, para todo mundo que quer democracia e quer eleições. Então nós tínhamos que pensar, vamos dizer assim, de uma maneira mais ampla, mais aberta, para ter um prazo de integração entre essas lideranças e partidos, e depois, sim, cada um vai ter o seu candidato, e vai disputar, vai apresentar os seus programas, vão fazer debates sobre esses grandes temas nacionais, mas em condições de estarem juntos no segundo turno. Porque o pior é que pode haver, é que isso aí não ocorra. Então, vamos lá.